Promover a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência é o objetivo de um projeto que a Emater desenvolve em parceria com a APAI do município de Encantado e é composto por uma série de ações. Confira. Promover a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência. Esse é o objetivo de um projeto que a Emater RS Ascar desenvolve em parceria com a APAI de Encantado e que é composto por uma série de ações. As atividades, que podem ser desde assessoramento técnico para a implantação de uma horta a oficinas para preparo de alimentos saudáveis, visam a estimular os alunos para ações de segurança e soberania alimentar e para a promoção da saúde. Nosso objetivo principal, enquanto extensão rural na APAI Encantado, é trabalhar a inclusão e a cidadania social. Então, a gente tem atividades de segurança e soberania alimentar, principalmente aqui na horta, no horto. Esse segundo semestre de 2021, a gente conseguiu começar a retomar algumas atividades. E foi especificamente aqui fora, aqui no ambiente da horta, do horto. Então, nós reconstruímos o horto, que mudou de lugar. Estamos dando forma para ele, identificando, trazendo as plantas novas, as mudas. E as crianças participam disso, os pais também. Tem uma outra linha, que a gente trabalha a educação nutricional com os alunos e, principalmente, com os pais. Esse ano, esse semestre, nós não trabalhamos isso, mas é um dos nossos objetivos também, para o próximo ano. E a gente trabalha também a transformação de alguns produtos do horto, alguns chás, na forma de sabão, sabonetes. E o interessante disso é que a gente conseguiu incluir esses produtos numa feira. Então, a professora Elisete, que é responsável por esse projeto, a gente faz as oficinas com as mães, fazendo sabão, por exemplo. E eles embalam, identificam e levam para a feira, para a venda. Então, retornam o dinheiro para a pai, para eles reinvestirem nesses projetos. Tatiana explica que, em tempos de pandemia, foi necessária uma adaptação para que a programação pudesse ser concluída. Com certeza. O trabalho sempre foi presencial, através de oficinas, visitas, demonstrações técnicas mesmo. Mas, em 2020, principalmente, que foi o ano que a APAI não estava recebendo alunos, nós fizemos uma parceria com o assistente social aqui da APAI. Então, eu acompanhei ela em visitas aos alunos, às famílias, nas casas aqui em Cantado, em Rocaçal, em Munsul, que é a abrangência da APAI daqui. E nós levamos alguns assuntos. Ela levou um assunto da área dela, da assistência social, e eu levei um assunto da segurança soberana e alimentar. Eu levei para eles a importância da utilização de leguminosas, para a prevenção da saúde, para o aproveitamento dessa questão dos grãos, das leguminosas, enquanto potencial nutricional. E foi muito importante essa aproximação, essas visitas em loco, nas casas, das famílias, porque a gente criou um envolvimento, né? Criou um envolvimento, conheci melhor esses alunos, a realidade deles. Já no segundo semestre de 2021, as ações foram retomadas em um sistema de adesão voluntária. A professora Elisete Dadao Guedes salienta a importância das atividades do projeto, especialmente da horta, um espaço lúdico ao ar livre, que estimula os estudantes a refletirem sobre o aproveitamento e a conservação dos alimentos. E do começo até agora, o diferencial é o envolvimento deles. Eles mudaram muito depois que eles começaram a trabalhar na horta. Tudo para eles virou função de alimentos saudáveis. A gente trabalha muito com isso. Então, hoje de manhã, por exemplo, nós íamos colher tomatinhos, e o meu aluno disse, esse tomatinho eu posso comer, professora. E comeu ele na hora, assim, cruzinho. Eu disse, esse não precisa nem lavar para comer, porque ele é saudável. Então, esse é o nosso objetivo, é mostrar para eles a importância da alimentação saudável. E o contato com a terra, o contato com a natureza, para eles, é maravilhoso. Eles têm, assim, todas as manhãs, quando eles chegam, a primeira coisa que eles me perguntam, vão para a horta hoje, porque é bom, eles gostam. A professora explica ainda que as atividades envolvem todas as etapas do cultivo, indo desde a produção da muda até a colheita, sendo a grande satisfação dos jovens poder levar para casa alface, rúcula, tempero verde, couve, morangos, entre outros. O resultado de tanto esforço é, certamente, recompensador. Eles não suportam muito tempo. Isso é importante também ressaltar, que, assim, ó, eles têm um tempo, assim, uma hora, uma hora e meia de trabalho e aí descansam. Mas eles procuram pelo trabalho. É bem importante. E depois que a gente fez o horto também, que nós começamos a trabalhar com chás, a gente faz a secagem, a gente planta, colhe ele, seca e vende. Então, as etapas, todas elas são importantes para ele. E a gente trabalha muito, olha, a gente trabalha a paciência de ficar esperando os alimentos ficarem prontos. O trabalho de equipe, um faz uma coisa, outro faz outra. É bem, é trabalhar, o trabalho, a gente até conversou com os pequenininhos para eles virem fazer. O período de trabalho, de horta, porque é muito bom. Para nós é muito bom. Então, a gente já conseguiu fazer bastante essa ligação e a participação de todos os pais, os professores, os alunos. E eu vejo que, com isso, a gente consegue, com os nossos métodos e técnicas de extensão rural, a gente consegue fazer, sim, essa inclusão social na paz. Legenda Adriana Zanotto Amém.